E aí, beleza galera? Nesse final de semana eu fui lá pra Losasco, em São Paulo Participar de um evento que foi muito maneiro Eu fiz a foto de um dos caras que é um... Que é estrela de um seriado americano Muito maneiro Aí, você já viu House? Bom galera, nessa parte aqui, como você já conheceu Eu ia mostrar um pedacinho do vídeo do Dr. House Mas eu fiz isso ontem, postei no YouTube E o YouTube bloqueou meu vídeo por direito autoral Então, deixa pra próxima Obrigado 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 Ai parece que você está com esparadrapa? Lando na boca O cara está ficando valendo O cara está ficando valendo Eu queria fazer essa foto justamente da dos esparadrapa Oai? Eu queria fazer essa foto justamente da dos esparadrapa Que é meio, sei lá, diferente 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 É muito legal.